Corremos o risco de viver uma recessão global? Já estamos em uma. Entenda agora o que os especialistas estão dizendo. Vamos lá, Bruno. Sempre difícil fazer previsão, então por isso que a gente tem que colar aí o que está acontecendo lá fora e ver um pouco o que as pessoas relevantes, os agentes, os atores relevantes, estão dizendo sobre esse risco de recessão. O presidente do Banco Mundial, agora no último dia 7 de junho, já sinalizou que vai ser difícil para alguns países você conseguir evitar risco de recessão. Isso meio que foi acompanhando posições de outros órgãos internacionais, a OCDE também falou algo nessa direção, falando um pouco sobre essa desaceleração da economia global agora em 2022. E eles oferecem algumas explicações para isso. A primeira e a mais óbvia, que a gente já trabalhou aqui no canal algumas vezes é a Guerra da Ucrânia. Enfim, a gente continua sentindo os efeitos. O outro foi um pouco a desaceleração da China. E o terceiro, que é meio que efeito reflexo disso tudo e que de alguma maneira contribui para que esse cenário se agrave ainda mais e torne mais viável em uma recessão, é a escalada mais rígida, mais rápida de juros para você conter a inflação, que vai acabar tendo esse efeito, esse impacto reflexo em redução da atividade econômica e, consequentemente, esse risco de recessão. A gente já falou aqui no canal também que esse cenário crescimento baixo, inflação alta, é algo que se viveu lá atrás, lá na década de 70, que ficou conhecido como estagflação. Mas a ideia é um pouco explicar um pouquinho do porquê que isso está acontecendo e qual é o risco disso na prática. Quando a gente fala da guerra, qual é o efeito prático disso? Primeiro, preços de energia, que acaba tendo um efeito reflexo aumentando uma série de produtos, preços de uma série de produtos, e efetivamente também o preço de commodities, trigo e milho também, bastante envolvidos nesse processo de aumento de preços global. Mas a China, até uma explicação um pouco diferente, pessoal, que a gente não tem tratado muito sobre isso, já tem algum tempo que a gente não fala mais explicitamente sobre pandemia, e até numa direção contrária do que eu tenho visto mais recentemente, saiu uma notícia também agora do New York Times, falando um pouco, os países europeus resolveram conviver com a doença, as pessoas estão relaxando todos os protocolos de segurança e de proteção à saúde. A ideia é justamente voltar à vida normal, apesar da proliferação do vírus e do aumento das taxas de contaminação, dado que você não tem visto o aumento nas taxas de internação e de eventos de óbito. A China vai pelo outro lado, acho que bem que um dos últimos países que estão mantendo rigor nessas medidas protetivas, e isso faz com que algumas cidades muito grandes, que são muito relevantes para consumo, no caso de Xangai, entrem em quarentena bem pesada mesmo, e isso acaba tendo impacto na produção de bens, na produção de serviços, e isso acaba tendo um impacto mais global, dado que a China é grande consumidora e grande produtora de uma série de produtos que fazem parte das cadeias globais. Então, o cenário que a gente vê, esses lockdowns chineses, com essas disrupções das cadeias globais de produção, que são decorrentes da guerra da Ucrânia, mas que também vêm desde a pandemia, já são uma realidade desde 2020, tornam esse risco um pouco mais crível do que as pessoas gostariam de acreditar. E a grande dúvida é quais países, como isso vai se desenrolar, dado que 2022 é o ano que está sendo sinalizado como um ano de pelo menos dessa concretização da recessão. E muita gente falando que tem diferenças entre essas crises passadas que geraram o estado de inflação e é o que a gente está vivendo agora, mas uma que me chamou a atenção e eu já falei com você sobre isso, porque saiu um artigo do Krugman falando, ele faz um meia-culpa porque ele estava errado na previsão dele de inflação, porque ele estava achando que os auxílios americanos não iam gerar inflação. A gente discute isso aqui, se foi ou não foi, mas o fato é que, normalmente, em crises, você vê a indústria registrando piores quedas, e aí você tem também efeito bastante pesado em investimentos e serviços, em geral, pouco afetados. Essa é uma crise um pouco diferente, onde os serviços foram afetados e você teve uma valorização de produtos por conta dessas quedas de cadeias globais e dessa redução de produção. Você teve uma mudança também no padrão de consumo que favoreceu produtos ao invés de serviços. Então, esses cenários trazem algumas mudanças e algum grau de imprevisibilidade para o cenário de duração dessa crise e, de fato, vai transibilizar uma recessão. A gente precisa continuar informado, a gente precisa saber o que está acontecendo, como isso pode afetar o Brasil e as pessoas que estão aqui, quem assiste a gente. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente vai continuar trazendo essas novidades para vocês e até semana que vem. Valeu, gente!